Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e o jailbreak do Uncover não saiu. Eu, se fosse esse pessoal, eu não dava data de nada, né? Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá. Vamos com o vídeo. Bom, sinceramente, eu se fosse esse pessoal, eu não dava data de mais nada, porque o CheckRain deu data para o Windows e até agora não saiu. Depois deu data de quando ia liberar o Linux e demorou pra caramba até liberar o Linux de verdade, né? E o Uncover, o Pau21, deu a data que ia liberar em 24 horas e acharam bugs pra caramba. Bom, não foi exatamente pra caramba, mas acharam bugs na App Store, não estavam conseguindo baixar mais nada da App Store, em alguns casos, né? Em outros casos estavam com bug no sistema, tipo, tinha bug no Wi-Fi, bug de Bluetooth, coisas que também já aconteceram com o CheckRain. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos atrás que o CheckRain tava dando bug e se acontecer isso, de dar bug no Bluetooth, bug no Wi-Fi ou bug na App Store, bom, e se isso acontecer com o CheckRain, você vai ter que desfazer o CheckRain e refazer de novo, ou restaurar o seu iPhone. Mas pelo jeito o Pau21, que é o desenvolvedor do Uncover, não quer esse tipo de coisa para o jailbreak no Uncover. Então ele vai polir mais o jailbreak até conseguir liberar. Ele falou 24 horas, se não encontrasse bugs, tá certo, mas na próxima vez ele não fala nada, é melhor, porque apareceu um hater lá, apareceu lá no Twitter dele, então é melhor não falar nada, na verdade. Bom, quem estava no iOS 13.3.1 ou 13.4 Beta 1 e não voltou pro iOS 13.3, agora não consegue voltar mais porque a Apple trancou, não dá pra mais voltar. Quem tava no iOS 13.2.3 ou 13.2.2 vai ter que esperar cobrir todos esses, né? Porque segundo o desenvolvedor vai ser primeiro para os A12 e A13 e depois para os outros iOS, né? Pro iOS 13.2.2, 13.1 e etc. Ele disse que vai cobrir todos, desde o iOS 13.0 até o iOS 13.3. Bom, então quem não voltou pro iOS 13.3 vai ficar com o CheckRain mesmo, quem não puder ficar com o CheckRain, aproveite seu dispositivo, que provavelmente é um A12 ou um A13 e é uma máquina muito boa, então você aproveite ele, valeu? Bom, aproveite também, vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se não for inscrito. Deixa aí pra dar uma força pra gente. Bom, enquanto esse vídeo estava sendo gravado, o Pound21 tweetou o seguinte, acabei de publicar uma nova compilação para os testadores betas internos para corrigir corretamente a causa raiz do problema nos serviços do sistema. Aquele negócio que eu falei no começo do vídeo. Faz apenas alguns minutos desde que eu publiquei o beta e todos eles confirmaram que o problema foi resolvido. Então, pelo menos, menos um problema. Resumindo, atrasou, mas foi por uma boa causa, né? Pra gente não ter problema de ficar tendo que refazer o jailbreak e coisa e tal. Atrasou por uma boa causa. Aí uma pessoa tweetou o seguinte, o novo Vancouver, a compilação corrigiu os poucos problemas que tive, e ainda mais estável do que na versão do iOS 12, o Vancouver pro iOS 12. Aí ele está mais estável, segundo essa pessoa aqui. Aí o Rasmachat, que ele também trabalha com jailbreak, tweetou o seguinte, Apenas quando pensei que o Vancouver não podia ser melhor, o Pão Tioniano me provou que estaria errado. E agora o Vancouver está muito melhor, muito mais sólido. Bom, novidades boas, né? Atrasou, mas foi por uma boa causa e já está perto de sair pra todo mundo. Então é isso aí. Quando sair alguma coisa, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês, valeu? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri